E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita de pavê de ninho com morangos. E pra fazer ela eu trouxe um convidado bem especial. Chega pra cá, Dianne MC. Surpresa! Certei, parceiro, o bagulho é doido. Sobe, sobe, eu não preciso andar, Dianne MC, pega meus outros bagulhos. Mas olha aqui pra nós. Parece que o Baco soltou um álbum. Mandaram o... 06, pô. Baco, eu estudo blues. Samba em Paris. Fit Gloria Blue. Da hora. Vamos ver o que é do caô. Fit Gloria Blue. Ça va, bébé? Tu prends beaucoup de temps. Je sais que le basile est incroyable, mais j'ai besoin de toi ici, bambou. Tu me manquais. J'ai hâte de te revoir. Bisous. Bisous. Drinks, lingerie, escuti, manhão, um xerrim Fiz um samba em Paris só pra te ver dançar Drinks, lingerie, escuti, manhão, um xerrim Fiz um samba em Paris só pra te ver dançar Tudo você tá com foda-se, tentam controlar você Mas você é demais pra esses caras Unidade demais para ceder Se eu tiver não vou perder Vou querer realizar suas taras Não é difícil de conviver Vou ficar a te prometer Uma vida de adrenalina e muitas roupas caras O mundo é perigoso, mas nós é mais a e andem Controláveis e selvagens nós mandamos na vida Ela quebra a garrafa sempre que eu entro em briga O mundo contra nós ainda tem umas feridas Meme que tem pa, não vou mais te deixar partir Meme que tem pa, não vou mais te deixar partir Meme que tem pa, não vou mais te deixar partir Clinks, lingerie, escuti, manhão, um xerrim Fiz um samba em Paris só pra te ver dançar Drinque do lingerie, esvote, manhã, almoche Fiz um samba em Paris só pra te ver dançar Nosso amor é lindo de se ver Meu aceite de tender Mais bonito que os corredores do Louvre Quente como o sol de São Trope Me derreto em você Perdição como a noite em Walla Rouge No arco do triunfo fiz uma passarela Eu vou quebrar o seu feitiço Tipo a bela e a fera Nós dois no seu castelo Entre poemas e crises Vou estancar seu sangue E penjar as cicatrizes Neme que te pá, não vou mais te deixar partir Neme que te pá, não vou mais te deixar partir Neme que te pá, não vou mais te deixar partir Neme que te pá, não vou mais te deixar partir Trinques, manje, risco, ti, manje, almoche Fiz um samba em Paris só pra te ver dançar Trinques, manje, risco, ti, manje, almoche Fiz um samba em Paris só pra te ver dançar Você tá com um brilho no olhar, cara E eu não sei se você já descobriu que tá apaixonado Talvez você não tenha descoberto isso ainda Que eu esteja só num feeling aqui Mas eu tive essa sensação, muito doido, né? De que você tava apaixonado Tinha voltado, tinha aparecido um brilhinho diferente Nesse olhar de ursinho E aí, meu velho, que é o seguinte Que... Porra, isso é muito lindo de testemunhar É muito bonito Bolado, hein? Rapaziada, pega a visão do bagulho Mó somzão da porra, cê tá doido Baco mandou muito Altas referências boladas de Paris Tá ligado? Glória a bunda, mesmo a fita, mandou muito Sobrou pontiline no som É um som romântico, mas com muita pontiline Cê é louco aí, pesado esse som Mas cê não respeita Se ele realmente soltou um álbum ou um EP Vou dar uma atenção aí Porque aí, Baco é chato de letra Cê é doido, chato É porque ele chegou na cena de enterrado Chegou no bagulho, acho que do... Pelo menos, a gente conheceu ele na cena Pelo aquele bate-cabeça ladrão, tá ligado? Então, no caso, ele começou na cena já Arrombando carrozada com o geral, tá ligado? Então, tem uma pessoa que não dá muito com a cara do Baco Eu, particularmente, não tenho nada contra Tá ligado? Acho... Não conheço a pessoa Então, não posso falar se eu não conheço a pessoa E o artista, como artista, é muito bom Sem neurose, muito bom O instrumental da hora É um clipe Quase não, um clipe O bagulho é bem simples, tá ligado? Mas é da hora Porque a Glória Globo nem aparece Só aparece tipo o Baco Mas o bagulho é da hora, gostei Somzão do caralho A junção é boa Glória Globo e Baco Diferente é mais boa Bagulho doido, interessante som Instrumental da hora Clipe simples, mas da hora também E o som é mal, somzão Máximo respeito Sem neurose Sabas e Iada Vejam só um vídeo que vocês acharam Que é um vídeo misturado Pra endereus nas crianças Com o Eduardo Topa Na gravada daquele act E a norma é droga Deu